Muito feliz estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, gente! Obrigado! Sucesso maior em Maraíza, meus amores! Desse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Eu respirei aliviado Tanto amor tardar Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só não dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes Ele me repeated vai democinar Vai dar sim, meu amor! Se o mais o seu CD está gravando tudo Marcel, CD,Euhan No menino grava Mas quando ouvi tua voz Respirei e alivia Tanto amor guardar Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber E amece gravações de você desde Serginho Tá gravando E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse te amando tempo antes No mundo sempre fomos bons amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse te amando tempo antes No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes Hoje é verdade É o fim daquele mesmo povo É o fim daquele mesmo povo É o fim daquele mesmo povo